Olá! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E o que eu tenho para mostrar para vocês hoje vai mudar o conceito do que vocês chamam de formatação. Fica ligado no vídeo e acompanha realmente o que está acontecendo e o que é isso. Se liga! Um detalhe a ser mencionado aqui, eu vou filmar a tela para depois ter alguém, algum hater, mas aí emulou a máquina e aí é fácil fazer funcionar desse jeito com a máquina emulada, a máquina Invertalizada. Vou mostrar para vocês que a formatação que eu fiz foi na máquina bem precária, ela está sendo projetada, está sendo arrumada ainda, só arrumei o sistema dela, falta colocar mais memória e ainda fazer a limpeza e organizar esse fio. Se liga nessa máquina, a situação que está. Olha aí, é uma máquina bem básica mesmo, tem 2 GB de RAM, não tem nem cooler, é uma máquina simples, essa marca aí, Bitway. Uma máquina simples, simples ligada nesse cabo aqui que vem para cá, para essa tela aqui. E aqui do lado você tem um retorno. Então vamos colocar aqui para vocês verem. Para vocês verem, a máquina continua aqui, vou mexer o mouse aqui, vou mexer o teclado, mexer o teclado, mexer o teclado, tá vendo? Vamos ver se eu consigo pegar os dois aqui para vocês verem. Vamos dar um Windows Z aqui, tá vendo? Esse teclado corresponde a esse computador, para não ter depois falado assim, ah nossa, mas colocando um super computador aí, um computador fodidão, resolve o negócio, entendeu? Para não ter essa desculpa. Vou enquadrar aqui para vocês verem, acompanhar em tempo real, só um minutinho, pronto, tá bem enquadrado. Vamos lá então. Formatações e formatações. O que eu tenho para oferecer para vocês em soluções de formatações aqui, na minha cidade? Tem a tabela aqui, essa aqui é a tabela do Windows 8, mas eu tenho o Windows 7, eu tenho esse Windows 8.1 Pro que você está vendo, eu tenho o Windows 10 e o procedimento, entendeu? No caso do supercliente que é o Windows 10. Temos o Windows 10 para ofertá-lo também, com última atualização, tudo completo, entendeu? Então no caso temos aqui, como exemplo, o Windows 8.1 Pro, última atualização, tá aqui. O Skype que já vai nessa formatação, você já pode logar a sua conta do MSN e do Facebook, entendeu? E você pode fazer, é um programa de mensagens. O que que eu fiz? Eu coloquei o ícone para o cliente. O que que acontece dessa tabela? Vou simplificar para vocês de uma forma bem definitiva. Essa tabela de formatação que eu fiz é para atender desde o cliente mais simples, o mais leigo, o mais leigo de todos, até o mais avançado, entendeu? Então é difícil você fazer uma coisa para agradar todo mundo, mas é mais fácil você fazer uma coisa que todo mundo entenda, entendeu? O que que acontece? Eu fiz essa tabela para atender desde o cliente mais leigo até o mais avançado. Por isso que eu coloquei um íconezinho, coloquei aqui e entre parênteses para que que serve, entendeu? Porque o cliente vai pegar a tabela, se ele for leigo, ele vai conseguir entender. Se ele for um cliente avançado, igual a maioria do pessoal que vê o vídeo aí, só de ver o íconezinho ele já sabe para que que é e para que que serve. Então, perfeito. O que que eu tenho para ofertar aqui? Um Skype que já pode colocar uma conta do MSN do Facebook, são os programas de mensagem, chamada de vídeo com áudio que você pode fazer, né? Por eles. O Office já vai completo com Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Completinho o Office, entendeu? Aí você escolhe qual versão você quer, se você quer 2007, 2010, 2013, entendeu? E isso aí vai atender a sua solução. Aqui tá 2007 duas vezes, mas é para você, é o 2007 que já vai na tabela, entendeu? Já vai instalado já. Se você quiser mudar o Office, dá para mudar. O Internet Explorer e o Google Chrome, os dois já vão com o Flash Player, ou seja, o cliente não vai ter o trabalho de ir lá, ter que baixar o Flash e tal, o Flash já tá morto, ah, não quer rodar um vídeo, entendeu? Ele não vai ter esse tipo de dor de cabeça, já vai estar instalado. E tem o Mozilla também, se a gente quiser, o cliente quiser, a gente acrescenta o Mozilla aqui e coloca instalado para ele. Já vai com o antivírus, por padrão já vai com a vira, a gente instala. Se o cara quiser mudar para um Node ou colocar um AVG, a gente pode colocar também, entendeu? O Node já tem o original para ofertar para o cliente, se ele quiser, aí é vendido por ano, né? Esse Media Player Codec aqui. Esse Media Player Codec, ele pode rodar qualquer vídeo que você tem no computador, entendeu? Desde os que você tem até o que você vai baixar. Porque às vezes você formata a máquina, igual acontece muito aqui na minha cidade, os caras formatam a máquina só, não instalam os programas que o cliente vai precisar. Aí deixando rodar vídeo ou o computador não dá som, entendeu? Então, o Caller Codec, depois eu vou mostrar para vocês ele funcionando, é muito prático. Tem aqui também a opção de webcam, você pode fazer gravações com ele, entendeu? Pode tirar foto, tudo da webcam. Você pode usar também ele para seu Skype e tudo mais. O Java hoje em dia é uma ferramenta muito essencial para usar em bancos, alguns sites específicos, mas você usa muito o Java hoje em dia, muito, muito mesmo. O Nero, para você gravar CD e DVD, no caso, se você tiver no seu computador, é uma gravadora, né? Tem essa possibilidade. Se você quiser só copiar um CD, tem uma segunda opção aqui também, que é o alcohol. Você pode copiar CD e DVD, está tudo aqui, prático, bem fácil, já tudo instalado, não precisa baixar nada para pegar vírus na máquina e nem nada. Leitor de PDF. Suponhamos que você recebeu um e-mail, você tem que ter um leitor de PDF para abrir isso aqui, se a extensão vir em PDF, entendeu? Já vamos também ver no critério de PDF, tem um programa que já vai instalado na máquina também aqui na tabela, que você pode editar um PDF, você pode salvar em PDF, imprimir em PDF um arquivo do Word, entendeu? Já vamos entrar nesses detalhes dos programas. Winrar, para você descompactar e compactar arquivo, suponhamos que você quer enviar, sei lá, 50 fotos, e se você enviar uma por uma, você zipa todas elas e envia de uma vez, é um exemplo. E brindes. Várias bíblias, Windows, uns joguinhos, tal, para os clientes. Tem muito cliente que tem, por exemplo, os pais dos clientes pedem para fazer o serviço, mas esses pais, eles têm filhos. Esses filhos no futuro se tornarão clientes, então por que não fazer uma coisa por eles também, entendeu? Tudo que é feito nessa tabela é pensando em todos os clientes, não tem como pensar em um cliente específico, entendeu? E aí temos os valores aqui. Atualmente é esse valor, por exemplo, um desktop com esse Windows, R$100,00. Um notebook, R$110,00. Um netbook, que vem sem leitor de gravador, né, tipo, sem leitor, sem gravador. A gente tem que usar um pendrive, formatar por um CD, tipo, por um... tem que fazer uma coisa específica para rodar nele. E alguns ultrabooks têm um desbloqueio. Aqui eles têm um bloqueio na BIOS e a gente costuma fazer R$60,00 o desbloqueio. Mas, normalmente, os mais usados são esses três de cima, que é o desktop, notebook e netbook. São esses valores por enquanto, entendeu? E vamos lá agora para a prática. O Office tá aqui, ó. Tá funcionando. Ó, vamos aqui, ó. Tá vendo o Office instalado? Essa aqui é a tabelinha. Ó, o Office tá aqui. O Media Player que eu falei para vocês, ele... tem uma coisa bem interessante para rodar nele aqui. Deixa eu ver se consigo achar um arquivo aqui no meu HD, no meu pendrive, para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui se eu tenho um vídeo aqui para vocês verem. Cadê? Não, depois eu vou procurar o vídeo para vocês, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Se eu quiser rodar... vou falar mais ou menos por cima aqui o que acontece. Se eu quero rodar um vídeo, beleza, ele vai rodar. Tem uma opção aqui em áudio, que eu posso deixar o áudio já com overclock e ele já vai com o áudio mais alto. Por exemplo, suponhamos que você vai tocar no notebook. Então, ele vai tocar um áudio mais alto que os outros players. Esse Call of Duty Codec aqui já vai instalado. E o vídeo, como a tela, você pode ver que a tela é wide, tá vendo? A tela é wide, eu já configuro para ele jogar na tela toda, porque às vezes fica aquele corte no vídeo aqui, entendeu? Já vai configurado para usar a tela toda e com overclock de áudio sem perder qualidade. Esse é o Media Player, vamos fechar aqui. O Nero, já tinha falado para vocês, né? Completinho, tá vendo? Posso copiar CD, DVD. O Nero não tem muito segredo, todo mundo conhece. A premissa maioria dos clientes. Não tem erro, é para leitura e cópia de CD. Ou criar CD de dados também. Tem muitas possibilidades dentro aqui. Beleza. Vai o Movie Maker, que o pessoal pedia muito. Ah, o meu Windows 8 vem sem Movie Maker. Tá aqui o Movie Maker também instaladinho para você. Você pode fazer suas edições. Aquelas... Pegar aquele monte de foto de áudio de família, jogar aqui, fazer um vídeo, colocar um fundo musical. Vai o Movie Maker também para o cliente. Leitor de PDF. Tá aqui o leitor de PDF instalado. Esse aqui que é o grande macete que eu falei para vocês. Agradecer até ao Dio aí, porque ele me arrumou. Você pode converter aqui, ó. Os arquivos do Fox Red, do leitor de PDF. Você pode converter, editar, organizar, tá vendo? É bem completo. Completo, 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 completo. Você pode vir aqui e abrir. Imprimir em PDF. Suponha você receber um arquivo do Word. Mas tem que enviar em PDF, então... Perfeito. Pode enviar em PDF. Perdão. O Skype que eu falei para vocês. Você pode logar com a conta do Skype aqui. Ou pode entrar pelo Facebook também, por aqui por baixo. Vamos para o próximo aqui. Vamos fechar o Skype aqui. E isso rodando em uma máquina bem simples. Eu vou te mostrar a configuração dela. O Office também já está aqui rodando. O Office vai com todas as ferramentas dele aqui. Vamos aqui em Iniciar Programas. Você vai poder ver melhor aqui, ó. Programas. Microsoft Office. Olha aí. Todas as ferramentas do Office que você precisa para trabalhar. Entendeu? Está aqui o PowerPoint. Tem aqui o Outlook. Tem tudo aqui. O Excel. O InfoPad. Tem todas as ferramentas do Office. Entendeu? Aí depois você escolhe. Os joguinhos. Vai, por exemplo, um quebra-cabeça. Para, por exemplo, a criança quer jogar, entendeu? É um dos joguinhos bem simplesinho. Que vai para os clientes também. Tem uma pasta de brindes aqui. Se é lógico que é uma empresa, a gente não vende com esse pacote com os brindes. Porque uma empresa tem que focar no trabalho. Não ficar jogando na empresa. Então, quando é para um cliente normal, a gente manda os brindes. Quando é para uma empresa física mesmo, jurídica, no caso, né? Uma empresa jurídica, a gente não manda com os brindes. A não ser que o cliente peça, né? Beleza. Tudo organizado. Outra coisa interessante aqui também, ó. A máquina já vai particionada. Eu tenho a unidade C e tenho a unidade D. Tudo que o cliente jogar aqui na unidade D, nos meus documentos, já vai direto para onde, ó? Para a unidade D. Ou seja, o cliente, ele mesmo já está fazendo o backup. Porque a unidade mais atacada do sistema é a unidade C. Eu já cansei de pegar a máquina que pega vírus e ferra a unidade que você não consegue nem abrir a unidade C. Mas se o cliente está sempre salvando tudo em meus documentos, já vai ser direcionado direto para o D. Se o cliente usa aqui, ó. Mesmo se ele não souber, está salvando tudo em meus documentos, beleza, já está feito o backup. Sem contar no desempenho que você muda na máquina, ó. Ó, está vendo? Você vai ter uma partição só para rodar o Windows. Essa partição não vai ser entupida de arquivo. E aqui vai ser só para guardar os dados, entendeu? Você tem mais rendimento na máquina. E agora vamos para um detalhe aqui. E aqui, como você pode ver, eu vou até tirar a câmera do ponto e vou colocar mais perto para você poder ver isso melhor. O que acontece aqui, ó, nesse exato momento, nesse menu iniciar? Você deve estar falando assim, ah, mas é o menu do Windows 7. Beleza, só que a gente está usando aqui, ó, o Windows 8. Vou colocar o menu aqui do Windows 8 para você ver, ó. Olha esse menu, está vendo? O menu do Windows 8 ou do 10. Os dois são muito parecidos. Mas por que eu coloquei esse menu aqui, ó? Porque os clientes tinham um problema sério de adaptação. E esse menu aqui, ele é um menu inteligente. O que acontece? Aqui não tem mais nenhuma parte em branco porque eu usei bastante o computador. Ele foi preenchendo. Ele preenche com os programas que eu mais abro. Ou seja, é um menu que se adapta ao que eu faço, entendeu? Se eu... Suponhamos um exemplo aqui, que eu abro muito Word. Lembra no começo da explicação que eu mostrei para vocês? Abrir muito Word, o Nero, a Vira, entendeu? Os outros programas que eu abri, ele foi colocando na ordem que eu mais abri aqui, entendeu? Por isso que está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vem uma parte em branco aqui, entendeu? Onde vai ser preenchido com os programas que você mais usa. Ou seja, é um menu que se adapta a você. Suponhamos que você não quer esse menu. A gente pode vir aqui, ó. Em opções. Aí você pode escolher, ó. Menu clássico. O Menu... É... Cadê? Igual o menu do Windows 7. Com duas colunas. Ou o menu do Windows 7. O Windows 7 seria esse aqui. Com duas colunas, esse aqui. O clássico é igual o do Windows XP, entendeu? São detalhes que eu coloco que os clientes gostam muito, entendeu? Muitos clientes não queriam migrar para o Windows 8 por causa disso. Porque é um saco. Ele vai abrir um arquivo. O computador abre dele desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui para o canto para vocês verem. Ó. Joguei para o canto aqui. Vai abrir um arquivo e abre desse jeito. Desse jeito era mais recomendado na antiga... Quando saiu o Windows, para a máquina que são toques na tela. Mas, por exemplo, você vai usar no desktop ou no notebook que não tem toque na tela. Como é que você vai fazer? Entendeu? Por isso que eu peguei e adaptei esse menu. Você pode vir aqui, ó. Área de trabalho. Tá normal. A partir do momento que você clicou no iniciar aqui. Tá lá, ó. E é um menu inteligente que aprende com você. Legal, né? O diferencial das formatações aqui da empresa Dogas EPJ Informática. Olha a configuração dessa máquina. Olha só para você ver. É um Intel Atom 1.8 com 2 GB de memória. A gente vai colocar mais memória nele para reconhecer os 64 bits. Tá vendo? Mas para você ver como é bem feita a formatação. Entendeu? Isso sim é uma formatação de verdade. Não é essas formatações que você arruma na esquina de R$20, R$30. Ah, tem um amigo meu, um primo meu que faz por R$10, R$50, o que seja. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Faça bem feita. Faça, cobre o valor tabelado, pesquise no mercado. Essa tabela não surgiu do nada. Foi feita uma pesquisa de mercado, entendeu? Já vai com a logo e tal. A garantia do cliente, ó. Dado da formatação, 29 de 5 de 2017. Entendeu? Então, eu já sei que pela data de formatação, quantos meses eu vou dar de garantia para o cliente. Entendeu? Agora, se o cara faz a formatação e não tem uma tabela, não tem um padrão, ele cobra pelo rosto do cliente, fica complicado, cara. Fica complicado. Então, tem preços e preços, entendeu? Esse é o preço. Se você quiser mais detalhes sobre essa formatação, pode entrar em contato. Tem o meu número embaixo aí do WhatsApp, no final do vídeo. Tem o e-mail, tem o site, entendeu? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem todas as mídias sociais, você pode entrar em contato. Se você quiser adicionar algum programa ou tirar, também há essa possibilidade. E esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que você tenha entendido sobre as diferenças de formatações e formatações. Onde o cara, por exemplo, vai fazer uma formatação de 20 reais, de 30 reais que seja para você. E vai só formatar a máquina, não vai instalar nem drive, que acontece muito isso aqui. Mas acontece demais aqui em Paraná, entendeu? Acontece demais. E isso é uma formatação de verdade, com todos os programas que eu vou atender. Desde o cliente mais leigo até o mais avançado, entendeu? Porque às vezes o cliente é leigo, ele só quer acessar a internet, entendeu? Tocar uma música, rodar um vídeo, coisa simples. O cliente é mais avançado, ele quer editar um PDF, ele quer fazer uma planilha do Excel, ele quer rodar tudo no computador dele, ele quer zippar um arquivo, ele vai ter todas as ferramentas nessa formatação. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui, espero que esteja tudo bem com vocês do outro lado da câmera. E vou deixar mais dois vídeos no final aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar, dar aquela curtida aí. Compartilhe e coloque nos comentários. Que programa você colocaria? Que sugestão você daria para melhorar essa formatação? A gente se vê na próxima. Valeu! Música 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 Música